E se você é intolerante à lactose, não precisa ficar com medo de tomar proteína não. Eu selecionei aqui algumas opções, massa pra você, não tem problema mais com isso. Então, se você é intolerante à lactose, antes de eu mostrar pra vocês as opções de proteínas que você pode consumir, eu vou explicar pro pessoal de casa aí que não entende muito bem o que é intolerância à lactose. Se você não sabe, a intolerância à lactose é o seguinte, todos nós produzimos, deveríamos produzir, né, a enzima lactase, que é a enzima que quebra a lactose. E a lactose você encontra em leite e derivados do leite, certo? E essa enzima, ela tem a função de quebrar esse disacarídeo em galactose e glicose, pra aí o seu corpo absorver, que no caso, os intolerantes, eles não produzem essa enzima e causa aquela intolerância que muitas vezes é fatal. Diga aí, Bru, que tu tá aí, tá passando aí na padaria ou em algum lugar e tu vai... Não, aí tu quer comer um negocinho, tu chega lá, aí, pô, isso aqui, massa. Quando tu come, aí sabe, a mulher disse, não, é que tem derivado do leite, tem alguma coisinha do leite lá, a pessoa bota pra casa naquela, tá ligado? E é muito ruim quando isso acontece. Bom, eu sei que a demanda é muito grande de suplementação e muitas vezes você que é intolerante à lactose não sabe o que você vai consumir. Às vezes confunde muito a cabeça de você, ah, será que o whey concentrado eu posso? Ah, será que uma whey gold, por exemplo, que lá tá mostrando o whey protein isolado eu posso consumir? Então é essa a sua dúvida que eu vou tirar hoje. Então a primeira opção que você poderia utilizar seria a albumina. A albumina, galera, ela é a proteína extraída da clara do ovo, certo? Então, por ela não ser de fonte derivada do leite, lógico, porque ela é uma proteína do ovo, né, da clara do ovo, ela não tem lactose. Então seria uma opção barata, já que outras opções que eu vou mostrar pra vocês são um pouco mais caras. Então se você quer economizar e tem intolerância à lactose, a albumina, ela é uma boa opção, porque ela é de alto valor biológico, tá? Você só vai ter um probleminha aí com algumas flatulências, né, que podem ocorrer, mas nem tudo são flores, né? Então, vamos deixar a albumina aqui e vamos pra outra. Me manda essa daí. Essa daqui já seria uma proteína hidrolisada, tá? Já é uma opção muito mais cara, mas o diferencial da Proven ou até de outras que você possa consumir é que ela contém um blend de enzimas digestivas. Então ela já contém a enzima lactase, onde você que tem intolerância não precisaria se preocupar. Então ela é uma whey protein que você pode utilizar porque ela contém a enzima lactase, beleza? Essa opção aqui é muito cara, então é uma ótima opção, mas vai depender muito aí do seu bolso. Essa opção aqui, ela já é uma proteína isolada e hidrolisada. E essa aí? Essa daqui não causa nada não, porque ela é de cacau com avelã, então dá pra consumir também essa pasta. Mas enfim, aqui ela já é uma proteína isolada e hidrolisada, e essa daqui ela contém também a enzima lactase. O diferencial daqui dessa Under Labs é porque o custo-benefício dela por ser hidrolisada e isolada é até legal. Você encontra ela aí na faixa de 170, 180, diferente da Proven, que é acima de 250 reais. Na nossa loja você encontra mais barato, né? Mas aí vai depender de quem você compra. Essa daqui é uma opção boa caso você queira continuar na Whey Protein, porque a gente sabe que a Whey ela tem um sabor muito gostoso. Então às vezes quando a gente troca por uma albumina ou por uma outra proteína, a questão do sabor não é tão bom como a Whey. E a gente sabe que leite é muito gostoso, então essa daqui seria uma opção boa que você não teria problemas. E geralmente, galera, se você for consumir uma Whey Protein sendo isolada, o terror de lactose dela é muito baixo. Quando tem o nome Lack Free ou isenta de lactose, contém a enzima lactase. Nenhuma proteína isolada ela pode colocar zero lactose se ela não tiver a enzima. Se você tem intolerância à lactose, você pode consumir uma proteína isolada, mas ainda assim, se ela não tiver zero lactose, você pode ter algum desconforto. Vai depender muito aí da sua intolerância. Essa daqui já seria a quarta opção. Ela é uma ótima fonte de proteína, porque ela é uma proteína derivada da carne. Então, basicamente, isenta de lactose. Seria uma... Eu acho assim a melhor opção para você que é intolerante. E a mais segura também. Porque uma isolada, por exemplo, que não tem a enzima lactase, pode ainda assim você gastar 200 reais e acabar tendo algum desconforto. Então, é melhor você dar o tiro certo. Se quer uma opção barata, você pega a albumina. Se quer uma opção que não ocorra nenhum risco que seja um pouquinho mais cara, porque, lógico, vai ser, você poderia pegar uma proteína que contém a enzima ou uma proteína da carne isolada e hidrolisada. E o legal é que a proteína da carne, ela já vem com creatina, que é uma proteína que basicamente toda a carne tem. Então, você vai encontrar creatina na maioria das proteínas da carne. E outra particularidade também é que ela é hidrolisada e isolada. Então, ela já vai vir sem gordura, porque o que é ruim de consumir proteína da carne, Brookman, porque a proteína da carne, ela tem muita gordura saturada e ela também tem muita purina. E essas proteínas, elas elevam o ácido úrico e etc. Já a proteína hidrolisada e isolada da carne, não acontece isso. Então, é uma ótima opção aí para você estar incluindo, caso você não queira consumir uma proteína whey protein, ou uma albumina que o sabor não é tão bom assim não. Eu não gosto muito não. Eu prefiro essa daqui. Essa daqui é bem gostosa. Então, o nome é feio, né? Albumina. Albumina, né? Parece o nome de remédio. Traz ali dois comprimidos de albumina para mim. Então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curte aí, porque é muito importante para a gente. Impulsiona um vídeo e ele aparece para mais pessoas que têm intolerância à lactose e estão querendo saber aí das diferenças da proteína e o que é que ele pode consumir. Você vai salvar uma futura diarreia. E comenta aí o que é que você quer ver nos próximos vídeos, o que achou do conteúdo. Compartilha com um amigo que é intolerante à lactose, viu? Você vai salvar a vida dele. E é isso aí. Até a próxima e falow!